Terminou agora no final da tarde a greve dos funcionários da Associação Hospitalar de Bauru. Desde segunda-feira, 1.200 trabalhadores da maternidade Santa Isabel e do hospital de base cruzaram os braços porque não receberam o décimo terceiro. A Secretaria do Estado da Saúde liberou no começo da tarde de hoje 1 milhão e 400 mil reais para os pagamentos. A verba foi liberada até as 16 horas na conta do hospital. À noite é feito um processamento bancário para a conta salário de cada um dos trabalhadores. Hoje eles já estão com o olerite disponibilizado e o dinheiro amanhã de manhã já está acreditado na conta de cada um. Os trabalhadores retomam as atividades normalmente a partir das 7 horas da noite. Apesar dos três dias de greve, o atendimento aos pacientes não sofreu grandes atrasos. Os médicos não aderiram à paralisação. Entretanto, os problemas da Associação Hospitalar ainda não terminaram. A instituição possui uma dívida de 140 milhões de reais. Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar discutem qual a melhor saída para essa crise. Para novas informações, fique ligado na nossa programação e também no nosso site. Guilherme Tavares para o Nesp Informa. Governo do Estado, Ministério Público e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar Culíssimo Hospitalar Obrigado.